Vai ter chuva nesse Réveillon? Olha, Alisson, vamos aqui que vai ter chuva, assim como tá sendo esses últimos dias, uma chuvinha bem rápida, passageira, bem pontual, início de manhã, aquela madrugada assim, 4, 5 horas da manhã, mas nada que atrapalhe ou o show da virada, tanto hoje como amanhã e nem a pré de domingo. Então fica esse aviso, viu? É isso, obrigado, viu? Aqui o Bom Dia, Ceará, informação até a última hora, já chamo você aqui pra pertinho de mim. Viu, Camila, muito obrigado pela parceria de hoje, obrigado você também pela audiência de hoje. O Bom Dia, Ceará, de 2022 fica por aqui, mas em 2023, segunda-feira, a gente tá de volta a partir das 6 horas da manhã. E lembrando que é uma semana toda especial, viu? Aniversário do Bom Dia, Ceará, 40 anos no ar. Eu espero a sua companhia. Muito obrigado, tchau, tchau, bom Réveillon, minha gente. Até mais, gente, bom fim de semana e bom Réveillon. Bom dia, Ceará. Oferecimento Rio Mar Fortaleza, do seu jeito.